Antes de começar o vídeo, um pequeno recado para os membros do canal. A live dos membros esse mês vai ser nessa quinta-feira, dia 5, às 20 horas, 8 da noite. Eu e o Carrano vamos bater um papo com vocês e sortear seis camisas do sexto round. Então, se você é membro do canal, já anota aí na sua agenda, beleza? Vamos ao vídeo. Apesar de ter apenas 32 anos, a quilometragem do Dustin Poirier no MMA é das maiores. São 35 lutas em 12 anos como profissional. A média de quase três lutas por ano, considerando o nível de competição, porque ele é ranqueado no maior evento de MMA do mundo desde 2014, é relevante. Considerem também que o seu estilo de jogo não é dos mais benéficos para a própria integridade física. Afinal, é um cara que gosta de trocar porrada de forma franca e contra os melhores do mundo, na curta distância. Só nas lutas contra o Dan Hooker, Max Holloway e Justin Gate, o diamante absorveu quase 500 golpes significativos. Isso é muita coisa. Junta isso tudo ao fato de que o cara embolsou mais de 5 milhões de dólares nas duas lutas contra o McGregor, que ele não fará menos de um milhão de dólares contra o Charles Dubronx, e que antes disso, a sua bolsa já era superior a 300 mil dólares. E que ele ainda tem patrocinadores no plural por fora e uma muito bem sucedida empresa de molhos de pimenta, porém, muito provavelmente, já está com a vida financeira equacionada. Claro, não é vida de barcos, aviões e Ferraris, mas mantendo um padrão um pouco menor, poupando aqui e investindo ali, não precisa trabalhar mais. Por isso que a declaração dita hoje ao jornal inglês The Daily Mail faz sentido, abre aspas. Para mim, o objetivo desde o início foi ser campeão incontestável. Se eu conseguir isso, terei feito tudo o que poderia no esporte. O Charles Oliveira é um cara perigoso. Caso vença ele, pode ser que eu simplesmente saia e vá vender os meus molhos de pimenta. Vale lembrar que o Porya já havia dito, antes da segunda luta contra o McGregor, que perdeu o tesão pelo esporte. Que a sensação na semana da luta era só angústia, pressão e sofrimento. Ele até gosta da ação, da luta em si, mas que não estava mais valendo a pena. Então, se além disso, ele ainda tem preocupações com a saúde para o longo prazo, não precisa dar grana e chegou lá, virou campeão, perdeu o sentido. Esse é exatamente o mesmo caso do Habib. Claro, teve o peso da morte do pai, mas já tinha vencido todo mundo, feito muito dinheiro e preferiu relaxar, curtir a vida. O próprio Habib garante toda santa semana que nunca mais volta e diz que viajando, comendo o que quer, está feliz da vida. Um fator novo que não posso ignorar na minha análise de que lutador de MMA tem muita dificuldade de largar o osso, abandonar o esporte, é que as gerações passadas não fizeram tanto dinheiro quanto a geração atual. Sim, tem o vício, a atenção, a imagem, a rotina, mas o Poirier, que é um cara que nunca foi campeão linear, deve ter feito na carreira pelo menos uns 10 milhões de dólares. Quantas lendas do passado fizeram isso? No caso dele, ainda há um propósito maior, que é a ocupação na sua fundação, na ONG, que ajuda crianças em situação de risco lá em Lafayette, Louisiana, sua cidade. Para vocês verem a verdadeira panela de pressão, que é o peso leve do UFC. Numa janela de apenas 14 meses, Habib Nurmagomedov e Dustin Poirier, dois dos melhores que já vimos, podem ter pedido as contas. Claro, se perde para o Charles no final do ano, a caminhada não acabou. E tem sempre no horizonte a sedução que representa outro cheque de Conor McGregor. Apesar de eu ter as minhas dúvidas, se ele e Dana White querem isso mesmo, o irlandês garante que vai se vingar do Poirier quando voltar da lesão. Aliás, pensando com a cabeça do presidente, olha só, com Poirier e Habib aposentados, aumenta a chance do McGregor ser campeão. Bom para os negócios. Sobre a categoria Se o Poirier Bate o Charles e Para, o cinturão vago provavelmente seria disputado pelos vencedores de Slama Hachévi vs Rafael dos Anjos e Justin Gaeth vs Michael Chandler. Duas lutas anunciadas há pouco, nos últimos dias, para 30 de outubro e 6 de novembro, respectivamente. Quem sobra é o menino Beneil Darius, que como prêmio de consolação deve ser escalado como substituto ou reserva de Charles Dubronx vs Dustin Poirier. No final das contas, sempre tem um pé atrás quanto essas aposentadorias precoces, mas me colocando no lugar do Dustin até que tem embasamento. Imagina só, a primeira defesa dele pode ser uma revanche contra o Justin Gaeth, um cara que ele já venceu, que bate pesado e faz mal ao cérebro alheio, e ainda por cima ganhando bem menos do que nas últimas rodadas. Para quê? Então sim, pode ser que o fim seja iminente. E se você quer ver mais do Dustin Poirier no MMA, quando ele se encontrar com o Charles Dubronx, torça para o brasileiro. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa declaração do Dustin Poirier? Botam fé ou só mais um desgostoso ali pelo momento, né? Confortável com a grana, mas que no final das contas vai ficar? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Quinta-feira, 8 horas da noite, live dos membros, sorteio de 6 camisas do sexto round. Para virar membro e participar até lá, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, você também está ajudando o canal e participando do conteúdo também. Sendo que na semana que vem tem o meu vídeo exclusivo para os membros, né? com os bastidores do canal, falando sobre comunicação e todo o meu método aqui. Beleza? Ah, não percam a minha resenha de ontem. Eu falei sobre o Usmanur Magomedov, o primo mais novo do Habib, e cravei, será campeão do mundo. É um talento que salta aos olhos. Para entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado.